Fala galera, eu sou o Iris Viana e essa é mais uma história da nossa série A Chata da Minha Irmã. Aqui você ri e se diverte com toda a sua família. Falando nisso, chama todo mundo, prepare a pipoca e o episódio de hoje já vai começar. Se tem uma coisa que me assusta nessa casa, além da minha irmã Isadora dormindo, é a sua boneca Nabele. A Mãe! Mas daquele dia em diante, eu decidi que daria um fim, de uma vez por todas, nessa boneca maldita. Anabele, ainda está com diarreia, minha filha? Espera aí que a mamãe vai te limpar. Isadora! Ah, era isso mesmo que eu estava procurando. Obrigada, viu? Isadora sempre viu a Anabele como filha. Então, a primeira coisa que eu fiz foi entrar na loucura dela. Ô mãe! Mãe! Yeah! A Jennifer aqui com a minha boneca. Dá a boneca na tua irmã, Jennifer! Pega, menina. Estava pintando o cabelo dela. Jennifer? Ai, que susto, menina. Está fazendo o que com a Anabele? Eu estou banhando ela. Posso? Hum, que estranho. Eu não sabia que tu gostava dela. Ô, maninha, eu me assusto com a aparência dela. Mas também tu não cuida da bichinha, né? Mas isso não significa que eu não amo. É, verdade. Amor de tia, né? Tia? Sim, mãe. A Anabele não é minha filha? Ah, sim. Então... Verdade. W, X, Y, Z. Dando aula para a Anabele. Aham. E olha, maninha, ela está saindo muito bem, viu? Nossa, que lindo. Eu vou até tirar uma foto. Uma foto? É, para me postar nas redes sociais. Vai, vai, segura a Anabele no colo aí. Pega, Jennifer. Agora faz pose. E sorri para a foto, hein? Isso. Jennifer, encosta ela mais perto assim do teu rosto. Agora dá um beijo no rosto dela, Jennifer. Isso. Nossa, está ficando muito linda. Ué, eles estão conversando sozinha, é? Que conversando sozinha o quê? A senhora está ouvindo demais. Ué, você fica falando de mim, fica falando com os espíritos. Está repreendido. É, mãe. A gente fica... Isadora, presentinho. Para mim? Não, não, não. Para minha sobrinha. Sério, Jennifer? E o que é? Abre aí para ver, ué. Vamos abrir juntas, Anabele. Olha. Um vestido. Que lindo, maninha. Olha aí, Anabele. Vai ficar muito linda, viu? Veste aí. Tu gostou? Larga de ser ingrata, Anabele. A tua tia que te deu. Tu gostou, sim? Calma, Isadora. Calma. Não, Jennifer. Não repara não, viu? Ela gostou. Vai vestir, sim. Hum, tu não se manda. O que que tu falou? Hum, hum. Tu me respeita, menina. Vai vestir o vestido, sim. A titia, a Dini, que comprou. E olha que a Dini foi brefada, viu? Para ela achar dinheiro assim, não é qualquer hora, não. E foi aí que eu tive a certeza que meu plano daria certo. Isadora! Isadora! O que foi, Jennifer? Anabele! Larga essa faca, tu vai se cortar. Foi isso que eu falei para ela. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Senhoras e senhores, dá uma maldadinha. Isadora! Isadora! O que foi, menina? Anabele! Sai de cima desse burro, tu vai se machucar. Eu ainda avisei ela. Anabele! Tá fazendo o que que é esse isqueiro, minha filha? Tu vai se queimar. Peraí, moleque. Tu tá muito teimosa. Eu vou te ensinar agora. Eu te falei, mamãe! Anabele! O que foi, maninha? O que que aconteceu? Minha sobrinha, não! Não! Minha sobrinha! Amém. Eu te falei tudo. Que Deus a tenha. A gente vai sentir muito sua volta. Eu ainda te falei. Eu preferia que me levasse. Meu Deus. 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 Obrigado.